3 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor Joésio Mendonça Batista na sede da Procuradoria Geral da República, acompanhado do senhor advogado doutor Francisco de Assis e Silva, OAB 16615 Paraná Presentes os membros do Ministério Público Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Doutor Fernandes O tema aqui do próximo depoimento, senhor Joésio, eu acho que o senhor já abordou ele no termo de depoimento número 5, nós estamos no 6, mas acho que só faltou um detalhe aqui então o tema seria a eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados o senhor falou no termo anterior que ele pediu dinheiro sob o argumento de precisar de dinheiro para essa eleição, embora não se tivesse de uma eleição que precisa de campanha etc e tal mas só vamos recuperar, quanto foi que ele pediu aqui inicialmente? foi 30 milhões 30 milhões, o senhor fez uma conta com a proposta de... não, esse foi 30, nós temos 30 foi pago 10 milhões com nota fria de fornecedores diversos que ele apresentava ele que apresentava essas empresas? então, talvez se você quiser explorar mais isso, perguntar o Ricardo Saúde, a operacionalização o Ricardo é que teve com ele e tal mas dos levantamentos nossos, é o seguinte, era uma lista de diversos... pelo que eu entendi, eles saíram comprando os deputados eles saíram comprando um monte de deputados do Brasil afora para isso que servia esse 30 milhões então, um bocado de nota fria apresentada por esses deputados foi em torno de 10, 11 milhões teve dinheiro em espécie entregue direto a ele que eu não sei o que ele fez com isso em torno de 5 a 6 milhões e 12 milhões... não, não foi a contrária 12 milhões em dinheiro 5 e 600 foi feito doação de chão para o PMDB ah, ele que pediu o corpo disso, dessa forma isso, porque estava ali ainda no finalzinho da campanha do PM14 entendi então, foram essas três formas, né? foi 5 e 600 doação oficial 12 milhões em dinheiro e 10 e 900 em nota fria tá, e isso também consta da planilha era a planilha da nuclear foi onde o saldo ficou devedor tá, e a operacionalização foi feita pelo Ricardo Saúde isso tá bom mais alguma coisa sobre esse tema? então, encerrando aqui o termo de depoimento número 6 3 de maio de 2017 prestado pelo senhor Joésio Mendonça Batista